Olá, meus amores! Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre função afim, que é o assunto da nossa primeira avaliação de matemática 1. Eu vou resolver alguns exercícios do nosso material, que foi dado na sala de aula, mas se você não tiver o material, eu vou colocar um link aqui embaixo, você baixa, para acompanhar a resolução, tudo bem? Bem, nessa primeira questão, você dá uma lida, sempre, vai nessa dinâmica. Você lê a questão, pausa o vídeo para ler ela, tenta entender o que o problema está pedindo, tudo bem? E aí sim, a gente passa para a resolução, tá bom? Nessa questão aqui, isso é um problema mais simples de função afim. Por que mais simples, professor? Aparece sempre, olha, a função. A função é dada no problema, então você não precisa interpretar muita coisa, não. Vamos copiar a função aqui, olha. Então, S é igual 0,02X mais 50. Daí você precisa pensar assim, esse S aqui, o que representa esse S? E o que representa esse X, tá bom? Na leitura você vai perceber que esse S é o valor do salário do Marcelo, e o X vai ser o valor de vendas que ele vai efetuar durante o mês, tá bom? Por quê? Porque ele vai te dar um valor na questão, e você vai calcular outro. Ele vai te dar, por exemplo, o valor de S para você calcular o X, ou ele vai te dar o valor de X para você calcular o S. Na leitura você vai perceber aqui, olha, num dado mês, Marcelo recebeu 1.250 reais. Se o problema está falando que ele recebeu, isso não é diferente, é o salário dele que ele está dando o valor, e ele está te perguntando, olha, o valor de vendas efetuadas. Resumindo, ele está te dando o valor de S e está querendo que você calcule o valor de X, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui no lugar do S o valor que ele está me fornecendo, 1.250, que é igual, vou repetir tudinho lá em cima, tá bom? Então, 0,02X mais 50, tá bom? Vamos isolar esse X, então, esse 50 aqui é positivo, vai passar para o outro lado negativo, vai ficar aqui, olha, 1.250 menos esse 50. E do outro lado só vai sobrar 0,02X, tudo bem? E agora eu vou fazer só de uma vez, tá bom? Então, essa subtração, tá? 1.250 menos 50 vai dar 1.200. E esse 2, 0,02, que está multiplicando o X, eu vou logo passar para o outro lado dividindo, tá bom? A gente economiza tempo. 0,02. E do outro lado só vai ficar o X, tudo bem? A gente vai ter que dividir aqui, né? Para descobrir o valor do X. O valor do X vai ser igual a 1.200 dividido por 0,02. Eu vou, como a gente não gosta de vírgula, eu vou andar com essa vírgula duas casas para cá. E esse 0,02 fica igual a 2. Mas eu tenho que compensar lá em cima. Ao invés de 1.200, eu vou acrescentar mais dois zeros. Ou seja, lá em cima vai ficar 120.000, que dividido por 2 vai dar 60.000. Então, a resposta desse problema, resposta certa, letra C, 60.000. Tudo bem, vamos passar para a próxima. Dei um pulo na questão 2, porque ela é bem parecida com a questão 1. Então, dá uma olhadinha lá, tenta resolver. Na questão 3, ele também fornece a função para a gente. Vamos copiar ela para cá. P é igual a 30, mais 0,40X. Tá bom? Esse P é o quê, professor? Esse X é o quê? Tá na questão. É só ler. O P é o preço pago. E X representa a quantidade de quilômetros rodados. Tá certo? Então, você vai ter que identificar o valor que ele vai te dar. Se é o valor do P ou o valor do X. Percebe? Se as amigas andarem 250 quilômetros. Ora, 250 quilômetros, ele está dando o valor do X, já que o X representa a quantidade de quilômetros rodados. Então, elas devem pagar quanto? Eles estão te perguntando o valor do P. Então, vamos calcular esse P aqui. P vai ser igual a 30, mais 0,40, vezes o valor do X que é dado, 250. Tá bom? P vai ser igual a 30. É claro que a gente vai primeiro multiplicar. 250 vezes 0,4. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 5 vai dar 20. Vai 2. 4 vezes 2 dá 8 com mais 2. 10. Tá bom, né? A gente vai começar a usar esse outro 0 aí. Como aqui tem um número depois da vírgula, a gente tem que o resultado tem um número também depois da vírgula. Então, 0,40 vezes 250 vai dar 100. Tudo bem? Então, o valor que elas vão pagar no aluguel desse carro aí é 30 com mais 100. 100 e 30 reais. Exposta certa. Olha, letra C de novo. Pulando, dá uma olhadinha na quarta questão também. Na quinta questão, aí o problema fica um pouquinho maior. Porque nessa questão, primeiro, o problema não fornece, a função não aparece explícita no problema. A gente vai ter que montar primeiro ela. E é um problema de comparação. A gente vai comparar o valor de duas funções. Na verdade, a gente vai igualar esses preços dessas duas funções e vai calcular esse X no final. Mas dá uma lida lá, vê se você entende. Eu primeiro vou montar a função dessa empresa aqui, olha. Viagem segura. Tá bom? Como é calculado o valor que a gente vai pagar nela? Vou colocar V de viagem segura. É calculado assim. Uma bandeirada de 13,30 mais 0,85 por cada quilômetro X rodado. Tá bom? Na empresa Chegue Rápido, vou colocar um C de Chegue Rápido, é igual a 13,60 mais 0,80X. Tudo bem? As funções montadinhas, agora a gente vai igualar elas para calcular esse valor de X, ou seja, qual o valor, qual a quantidade de quilômetros rodados para que os valores sejam iguais, como a questão pede. A gente começa sempre por quem tem o maior número de X aqui, o maior valor X, 0,85. Isso é só para facilitar o cálculo. Então, a gente começa pela viagem segura. 13,30 mais 0,85X é igual, vamos igualar as duas funções, a 13,60 mais 0,80X. Tudo bem? Vamos calcular o valor desse X aí. Vamos botar tudo do X para esse lado. 0,85X e esse 0,80X que é positivo vem passar para cá negativo 0,80X que é igual, desse lado só sobrou 13,60 e esse 13,30 que é positivo vai passar para o outro lado negativo 3,30 menos 3,30 tudo bem? Então, 0,85 menos 0,80 vai ficar 0,05X que é igual 13,60 menos 13,30 é igual a 0,30 que é 30 centavos. Então, X vai ser igual a 0,30 dividido por 0,05 Ah, pessoal, toda vez o negócio com vírgula não tem nenhum medo de vírgula não fica. Eu vou andar duas vezes para cá com a vírgula e aqui embaixo vou fazer a mesma coisa duas então, isso aqui é a mesma coisa que 30 vai ficar 30 dividido por 5 então, esse X é igual a 6 tudo bem? Resposta certa a letra nossa, letra C de novo gosta muito da letra C mais uma o custo de produção pode olhar lá também que esse é um problema que não apresenta a função já prontinha para a gente mas na leitura a gente consegue armar montar essa função e está dizendo que o custo da produção de uma empresa então, vou chamar de C como é calculado o custo de produção nessa empresa é calculado assim o valor fixo então, a gente já começa com 1.500 reais mais ó, a palavrinha aqui mais 10 reais por cada peça fabricada e ele vai dizer que X também é o número de peças fabricadas então, é 10 X tá bom? essa é a função que calcula o custo de produção dessa empresa dessa empresa e o que é que ele vai dar para a gente? ele vai dar um valor aqui, olha 3.200 3.200 é o valor do X ou é o valor do C pela tua leitura? dá uma pensadinha aí é claro que é o valor do C né? o valor do custo ele fala o custo e ele está perguntando quantas peças podem ser são fabricadas para que o custo seja, né? de 3.200 reais então ele quer que a gente concule o valor do X dando esse valor 3.200 para o C então fica 1.500 aqui mais 10X esse 1.500 que é positivo vai passar para o outro lado negativo vai ficar 3.200 menos 1.500 e do outro lado só vai sobrar 10X tudo bem? 3.200 menos 1.500 1.700 já era para eu dividir né? vai ficar vai ficar 1.700 dividido por 10 igual a X então esse X é igual a 170 dividido por 1 é igual ao próprio 170 opa! uma diferente de C letra D vamos para a última essa última aqui não faz parte do mesmo material tá bom? eu posso disponibilizar vou colocar ela mas só aqui por esse vídeo você já dá para ler o comando e acompanhar tá bom? esses são os problemas um pouquinho mais difíceis o problema típico de vestibular já é ele quer saber se essa linha se essa linha continuar aqui olha ou seja o valor de Y chegar em 0 se o valor de Y chegar em 0 qual vai ser o valor de X? né? ó diminuição após de continuo qual o número de dias o número de dias tá aqui o número de dias ele tá aqui na reta X então para essa diminuição vir chega até aqui o normal Y ser igual a 0 qual vai ser o valor de X? tá bom? a gente vai ter que primeiro montar essa função a partir dos dados do gráfico tá bom? a gente sabe que a função afim como é uma reta aqui esse gráfico é uma reta então ele vem de uma função afim que tem esse modelo essa forma geral aqui ó A X igual a B então a gente vai ter que calcular primeiro o valor de A e depois o valor de B montar a função e aí sim eu vou dizer que nessa função que a gente vai montar qual o valor de X para quando Y for igual a 0 tá bom? mas vamos partir vamos por partes vamos para o valor do A o valor do A a gente vai olhar para os valores do gráfico aqui olha tem um pontinho aqui que a gente pode identificar qual o valor de X e Y dele tem esse pontinho aqui e já são suficientes pode perceber que a gente vai formar um triângulo aqui olha o triângulo meu pai do céu como vai sair tá? imagina que está lindo esse triângulo aqui tá bom? mas olha bem para ele porque o valor do A nada mais é do que a divisão o valor da altura dividido pela base desse triângulo traduz aí professor olha a altura do triângulo de 2,5 12,5 até 20 a altura dele é 7,5 e a base dele é 3 pode olhar aqui embaixo vai do 0 até o 3 então a altura dele vai ser 7,5 dividido por 3 cuidado o fato desse gráfico ser decrescente a gente tem que colocar um negativo aqui tá bom? então o resultado não importa vai dar positivo vai dar 2,5 aqui essa divisão professor mas o fato de ser decrescente esse gráfico a gente precisa dizer que é negativo esse valor aqui é negativo tá bom? ou seja o A vou arrumar aqui é menos 2,5 tá bom? vamos partir para o B agora o valor do B ele sai dessa funçãozinha aqui da forma geral Y igual o valor do A você tem é menos 2,5 X mais B a gente quer saber o valor desse B aqui, tá? então a gente precisa claro de um valor de Y e um valor de X senão não dá para calcular onde é que a gente vai atrás desses valores? eu vou olhar para esse pontinho aqui tá bom? pode olhar para ele qual é o valor de Y dele? é só olhar para a reta Y 12,5 anota 12,5 igual menos 2,5 e o valor de X, professor? olha para o mesmo ponto qual é o valor de X? olha lá para a reta X tá aqui, né? 3 continuando mais B assim a gente vai conseguir calcular o valor desse B que está faltando vamos multiplicar aqui, né? vai ficar 12,5 igual 3 vezes 2,5 vai dar menos 7,5 menos, professor? é menos com mais vai dar esse menos aqui mais B e para finalizar esse 7,5 que é negativo vai passar para o outro lado positivo vai ficar 12,5 mais 7,5 que vai dar o valor do B então esse B vai ser igual 12,5 mais 7,5 20 daí a gente vai montar nossa função tá bom? é igual o valor do A menos 2,5 X mais o valor do B nossa que número é esse? 20 mais 20 tudo bem? e agora nossa isso está grande para finalizar nosso problema a gente vai dizer que o valor de Y é 0 e vamos calcular que X é esse para Y igual a 0 que é esse pontinho que está bem aqui embaixo tá bom? Y igual a 0 é igual menos 2,5 mais 20 esqueci do X aqui no meio X aqui tá? então esse 20 aqui que é positivo vai passar para o outro lado negativo vai ficar menos 20 igual 2,5 X e esse 2,5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividido vai ficar menos 20 dividido por menos 2,5 igual a X tá bom? facilita a conta né professor? vai dar positivo esse resultado a gente precisa apenas dividir 20 por 2,5 já dá para ver de cara que vai dar 8 você pode tirar essa vírgula vai ficar 25 acrescentar um 0 aqui vai ficar 200 vezes dividido por 25 dá para saber 25 cabe dentro do 100 4 vezes dentro do 200 vai caber 8 vezes então 200 dividido por 25 vai dar 8 esse X aqui é igual a 8 letra D novamente bom agora eu te aconselho a fazer tudo de novo tenta fazer as que eu não fiz ainda que estão no material e bons estudos E aí